E um fazendeiro da zona rural, região do Córrego Cristal, foi autuado em mais de 440 mil reais devido ao desmatamento e a queimada ilegal em uma de suas propriedades. Mais de 40 hectares de terra danificados e isso descoberto através do satélite que vasculha e vistoria a nossa região. Vamos trazer os detalhes da autuação desse proprietário rural, as informações do tenente Marco Antônio que comanda a Polícia Militar de Meio Ambiente aqui na nossa região. A Polícia Militar de Meio Ambiente, além do patrulhamento preventivo nas estradas vicinais e das denúncias que nós recebemos de pessoas que deparam com infrações ambientais e crimes contra a fauna, a gente também trabalha com monitoramento via satélite. O satélite passa por determinada região, fotografa, produz uma imagem e passados dois, três meses depois ele fotografa a mesma região e faz o comparativo. Qualquer discrepança que existe entre essas imagens, elas nos mandam essas coordenadas geográficas e a gente desloca uma equipe até o local para poder confirmar ou não aquelas imagens, aquelas discrepâncias que foram produzidas. Dessa feita, de um monitoramento realizado na região do córrego Cristal, zona rural de Teoflotone, nós verificamos uma imagem via satélite onde constatamos o desmate de uma área medindo 23 hectares. Em continuidade a essa verificação, nós verificamos um outro desmate, numa área ao lado, da mesma propriedade rural, de uma área medida mais de 17 hectares. O que agrava ainda mais esse desmate foi que o proprietário rural colocou fogo em todo o material lenhoso proveniente desse desmate. Ao todo foram mais de 40 hectares de área de queimada e de desmate. Nesse caso ele cometeu duas infrações, dois crimes, o de desmate e também o da queimada não controlada? Sim, foram duas infrações, uma infração e um crime, do desmate e da queimada que foram feitas de maneira irregular. Procuramos o proprietário dessa fazenda. Inicialmente nós tivemos contato com o responsável pela terra e posteriormente com o próprio dono da fazenda, onde eles afirmaram que não possuíam nenhum tipo de autorização para realizar o desmate e nem tampouco para fazer essa queimada. Questionamos a ele os motivos que levaram ele a fazer aquele empreendimento irregular e nada mais era do que aumentar a área de pastagem do gado. Mediante as infrações que nós detectamos, as atividades foram suspensas naquele local, suspensas como ele não poderá desenvolver nenhuma outra atividade qualquer naquela área até que esteja regularizado junto à semante. Ele foi autuado na quantia de R$ 449 mil. Nesse caso, cabe prisão? Caberia prisão se a gente deparasse com um ato infragrante, com um desmate infragrante e com alguém colocando fogo nessa área infragrante, aí cabe a prisão. Como a gente chegou após os eventos, a gente toma providência administrativa, faz a multa, que é uma multa bem alta, e encaminha tudo para o Ministério Público e a Polícia Civil, que depois vai abrir o devido inquérito. Mas ele responde judicialmente pelos crimes? Ele responde pelo crime e ainda pelas infrações administrativas. Ele responde pelo crime de ter colocado fogo, desmate e pelos danos causados ao meio ambiente. Repórter Josi Leis Silva platinum, tudo PAGEMESi O DEMONHECI Leis Silva O DEMONHECI LEIS O DEMONHECI LEN Octave O DEMONHECI LEIS